Música No página aberta de hoje você vai saber como os grupos de apoio ao câncer de mama em Maceió está ajudando aos pacientes a enfrentar o problema. Você vai conhecer também a história de mulheres que com muita determinação e coragem conseguiram vencer a doença. Depois do câncer de pele não melanoma, o câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que durante todo o ano de 2017 surjam 58 mil novos casos de câncer de mama só aqui no Brasil. E 99% das vítimas são mulheres. O câncer de mama é raro em mulheres com menos de 35 anos. Acima desta idade, sua incidência cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Segundo especialistas, a melhor forma de combater a doença é com a prevenção. A recomendação no Brasil é que as mulheres entre 50 e 69 anos façam uma mamografia a cada dois anos. Dona Rúbia descobriu o câncer de mama quando tinha 38 anos de idade. E só descobriu a doença porque passou a sentir fisgadas na mama. Não era um câncer apalpável, ele era do que tal infiltrante, então não percebia. E na época não existia mamografia, só a partir dos 40 anos. Então eu tinha 38 e não podia fazer ainda. E eu consegui detectar através de, foram assim, palpitações, umas fisgadas. E fui ao médico e detectou que eu estava com o do que tal infiltrante. Dona Rúbia precisou retirar uma das mamas e chegou a ter outros cânceres diagnosticados. Mas lutou contra a doença e segurou. Querendo ajudar a outras mulheres, há 12 anos ela passou a ser voluntária na rede feminina de combate ao câncer. Eu gosto muito de trabalhar porque eu ajudo, eu sou toda parte da nutrição. Toda segunda-feira eu acompanho o lanche, dou lanche para as pessoas que estão fazendo quimioterapia, rádio, né, a parte do SUS. Ali você dá não só o lanche, você dá uma palavra, você dá, eu no caso dou uma motivação. Diz, ó gente, eu passei por isso, mas já estou aqui. Vocês vão passar, estão passando, mas vocês vão ser voluntários um dia também, vocês vão passar por isso. Isso é muito importante. Aí tornam-se amigas. A Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, que apoia homens e mulheres vítimas de câncer em todo o Brasil. Em Maceió, ela recebe o apoio da Santa Casa de Misericórdia, mas funciona graças à dedicação de cerca de 120 mulheres que trabalham voluntariamente na instituição. Nós temos uma casa de apoio que a gente acolhe essas pessoas que fazem o tratamento de rádio e quimioterapia e são do interior, não tem onde ficar e vêm para cá. Ficam aqui hospedados de segunda a sexta para poder fazer o tratamento até enquanto durar o tratamento. E continuando nesse apoio aos pacientes, nós oferecemos, nós damos também fraldas descartáveis, damos material de higiene pessoal, inclusive a pediatria, que a gente vai, a gente dá material de higiene pessoal, a gente dá fraldas descartáveis para as crianças e dá aquele apoio à família. Quase todos os custos de manutenção da casa de apoio vêm de doações e de campanhas e eventos realizados pelas próprias voluntárias. Fazendo bingos, festas e até rifas. Então é assim, é correndo atrás, fazendo essa campanha uma vez por mês no Samus Club para as pessoas doarem alimentos. Então sempre é solicitando as pessoas, às vezes a gente bota no Instagram que a gente está precisando de fraldas descartáveis, que a gente está precisando de leite. Então aí as pessoas vão se sensibilizando e fazendo e vão ajudando e vão doando. Dona Neide é do município de Delmiro Gouveia, no sertão de Alagoas. Quando vem para a capital fazer tratamento contra um câncer de mama, é na rede feminina que ela recebe o apoio. Eu gosto até aqui da calma, da união, da paz, né? É todo mundo se ajudando. Aqui a gente chega sem nada. Eu cheguei com roupa do corpo. Mas aqui eu tenho roupa, eu tenho toalha, eu tenho escova de dente, eu tenho creme dental, sabonete. Manheiro bom para tomar banho. Fica uma enfermeira com a gente. Se a gente passar mal, fica uma enfermeira. No próximo bloco, você vai conhecer o grupo Mama Renascer e a história do trabalho realizado por suas voluntárias. Tchau, 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 tchau Tchau.